Fala galera, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom esse Corolla, já fizemos aqui uma lavagem nele, fizemos uma higienização e agora a gente vai fazer aqui um pequeno acabamento na pintura aqui, estamos usando aqui a cera da Radiex de Carnaúba usando aqui na nossa enceradeira a gente usa essa máquina aqui, como vocês podem observar, ela deixa um filme uniforme na ladaria do carro então não importa quantas peças do carro você for encerar, o padrão vai ser o mesmo o padrão de flexão, de força, de passada e tornando também fácil a remoção pra fazer a remoção, tá galera, dessa cera aqui a gente usa uma toalha de microfibra né, vamos aqui, vamos aqui eliminar aqui as costuras da toalha da microfibra pra que a gente possa fazer aqui a remoção dessa cera olha só galera, eu vou passar aqui o dedo, ó a gente acha que nem tá encerado o carro, né, mas por quê? porque nessa máquina, né, o que é que acontece? ela deixa só o necessário mesmo na pintura ó, fácil remoção como vocês podem ver aqui, ó isso é uma técnica de remoção de cera, né depois ele vai fazer na vertical ele fez aqui na horizontal tudo isso pra evitar risco na pintura do carro e só após ele tirar o excesso, né, de toda a cera aí sim ele pode dar mais uma agilizada aí no processo pra que possa vir a finalizar se liga no brilho aí galera, ó tá bom? então é isso aí galera, ó cera de carnaúba da linha Wash, né da Radiex aí exclusividade aqui na Race Jato, tá sério? tamo junto dos Legenda por Sônia Ruberti